Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Essa é uma nova série que nós inauguramos no canal, chama-se O Maestro Explica, e hoje é O Maestro Explica Obras-Primas, especificamente hoje, nossa primeira aula, As Quatro Estações do Vivaldi. Eu resolvi começar com As Quatro Estações do Vivaldi, porque é uma... talvez a... primeiro eu fiz uma pesquisa no site e foi a peça que todo mundo pediu mais. Então, assim, resolvi começar com o mais forte pra gente ver o que que acontece. Essas palestras são um pouquinho mais curtas do que as palestras de ópera, mas às vezes eu vou me delongar mais. Hoje, vamos ver se eu consigo fazer em 15, 20 minutos. Essa é a minha ideia, ok? Depois, lembrando que essas palestras todas sobem para o YouTube, onde vocês podem encontrá-los, encontrar todas as palestras lá. História da ópera, como gostar de ópera, como gostar de música clássica, a enciclopédia musical do ECAI e um monte de outros vídeos que você pode encontrar lá, várias entrevistas e tal, essa coisa toda, ok? Hoje, então, nós vamos falar sobre As Quatro Estações do Vivaldi. Falar um pouquinho sobre o Vivaldi, que eu sei que vocês gostam dessa brincadeira biográfica, mas é bem pouquinho mesmo, mas vamos lá. Vivaldi, conhecido como Il Preter Rosso, o Padre Vermelho. O quê? Vivaldi era comunista? Não! Rosso, vermelho, é como eles chamam ruivo em italiano. Então, era o Padre Ruivo. E Vivaldi era padre mesmo? Era padre, gente. Bem interessante essa história. Vivaldi trabalhava, trabalhou muito tempo num lugar chamado Hospedale della Pietà. Hospedale, ao contrário do que nós brasileiros pensamos, não é um hospital, é uma hospedaria. Na verdade, nesse caso específico, era um orfanato, ok? Um orfanato de meninas. E Vivaldi escreveu muita música para essas meninas. Não tenho certeza se é as quatro estações, mas muitas peças que ele escreveu foram para as quatro estações. Olha, foram para essas meninas, ok? Então, da sociedade... Que eram orfãs, era bem interessante, que eram orfãs de boas famílias, orfãs que não deviam ter acontecido. Então, elas eram mandadas para lá para serem educadas. E a sociedade veneziana, desculpa, de Veneza, a sociedade veneziana, ia assistir os concertos lá. As meninas eram escondidas atrás de um véu, porque não podia vê-las, porque elas eram orfãs. Mas elas eram educadas ali e conta-se que os concertos eram muito bons, eram disputados, os concertos do padre Vivaldi, ok? Vivaldi também, muito conhecido na época, uma coisa que a gente não sabe muito, como um compositor de óperas. Sabia disso? Sim. Mais de 50 óperas. E a maioria delas foi perdida no incêndio do teatro La Fenice, que tem esse nome La Fenice, que em italiano chama Fênix. Então, ele pegou fogo e ressurgiu das cinzas desse teatro. Mas muitas das óperas do Vivaldi se perderam ali. É interessante, porque Veneza, na época, era uma cidade-estado, ok? Então, assim, a Itália ainda não era unificada e Veneza era, então, uma república, uma grande república. Muito interessante. Ela começava ali onde é Veneza e atravessava para o outro lado ali do Adriático, onde foi depois a Iugoslávia, onde hoje é Montenegro, Sérvia, Croácia, etc. Montenegro, inclusive, tem esse nome porque foi italiano, foi veneziano na época. É muito interessante isso. Mas por que eu digo isso? Porque Veneza era uma cidade poderosíssima. E óperas se estreavam lá e, assim, a música e a cultura veneziana era reverenciada como central na Europa. Muito interessante isso. Muito interessante. Então, Vivaldi, isso um pouquinho sobre Vivaldi. As quatro estações foram escritas em 1721, publicadas em 1725. Olha que interessante. Nós estamos em qual período mesmo? No período barroco. Muito bem, acertaram. O período barroco vai de 1600 a 1750. Estamos arredondando. O que faz o barroco começar? A invenção da ópera. Quando se inventa a ópera, a gente diz que o barroco começou. 1607, a ópera Orfeu de Monteverde, a gente considera a primeira ópera. E o barroco termina em 1750 com a morte de Johann Sebastian Bach. Ok? Então, nós estamos bem no meio do barroco, na verdade, no final do barroco, 1725, as últimas três décadas do barroco. E é aí que sai, é assim, é o auge do barroco, o ápice. Ok? Quais as características do barroco? Emoção, imagens extra-musicais, que é o caso aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com as quatro estações. E uma coisa interessante também é que o barroco, quando usa orquestra, são orquestras pequenas. Então, aquela orquestra que a gente está acostumado hoje, que você vai no teatro e vê lá cordas, sopros, metais e tal, aquela coisa, essa orquestra ainda não existia daquele jeito. Então, é uma orquestra pequenininha. Uma orquestra barroca, às vezes, tem 12, 16. Quando você tem 20, é uma orquestra real, é uma super orquestra. Ok? Então, no caso das quatro estações, por exemplo, pode surpreender muito de vocês que é apenas cordas. Você só tem violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Ok? E mesmo assim, você pode fazer sem os contrabaixos. Você faz as quatro estações fácil, com três violinos, três primeiros violinos, três segundos violinos, três violas, dois violoncelos e um contrabaixo. Então, três, seis, nove, doze. Doze com doze pessoas, você montou isso aí, né? Deu tudo? É, doze. Então, você montou. E precisa de um cravo. O que é o cravo? É aquele teclado. Clique, 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 clique. Tem um maestro inglês chamado Sir George Schulte, que descreveu o som do cravo como dois esqueletos copulando num armário. Ah! Eu acho isso divertidíssimo. É aquele som assim, clique, 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 clique. Eu adoro o som do cravo. E o cravo é o instrumento que marca mais o barroco. Ok? Se você ouvir cravo, é porque 99% de chance você está no barroco. Pode ser clássico? Pode. Mozart usou cravo nas suas óperas. Por exemplo, os recitativos. Vai na enciclopédia musical E.K.A. para saber o que é o recitativo, o que é o barroco, essa coisa toda. Está tudo na enciclopédia musical E.K.A. e vai lá. Mas o Mozart usou ainda o cravo nos recitativos de ópera e tal. Mas a partir do período clássico, o piano tomou o lugar do cravo. Por quê? Porque o cravo é um instrumento que toca baixinho. Você não consegue ouvir direito. É um instrumento difícil de afinar. Cravistas modernos são pessoas complicadas. Eu adoro os cravistas. Eu adoro o cravo. Mas eu já brinquei com os cravistas. Porque esses instrumentos, eles são antigos. Eles, assim, você está lá na sala. Começou a tocar o cravo. Ligou o ar-condicionado, desafina. Então o cravista tem que ter a chavinha. O cravista vem acoplado à sua chave de afinação. Passa o concerto inteiro resolvendo aquele negócio lá da afinação. Porque ele não foi feito para a época do ar-condicionado. Ele não foi feito para a umidade que muda. Então é uma confusão. Ok? Então, a orquestração das quatro estações. Violinos, violas. A viola clássica, né? Aquela viola que toca como violino, assim. Violinos, violas, violoncelos, contrabaixo. Um ou dois. Máximo de 16, 20 músicos tops. Pode fazer com mais? Pode, gente. Mas na época era assim, ok? E um cravinho. De maneira geral, o maestro não regia. O maestro tocava o cravo, ok? O Vivaldi estaria lá tocar e alguém fazia, opa, toca aí, ok? Não tinha. Nessa época, no barroco, você ainda não tinha o maestro como a gente tem a partir do período clássico. Então, é isso aí, ok? As quatro estações são quatro concertos. É o quê, Alexandre? Não estou entendendo nada. As quatro estações são quatro concertos. Cada estação. Quais são as quatro estações, gente? Primavera, verão, outono e inverno. Eu fazia uma confusão grande, porque eu sou brasiliense, né? Eu sou candango, como a gente diz aqui. Em Brasília, e a ordem das estações é conhecida, né? Primavera, verão, outono e inverno. Não muda. Exceto que em Brasília a gente não tem isso. A gente tem duas estações. Chove, você morre inundado. E seca, você morre esturricado. São as duas estações do Cerrado, do Distrito Federal. E pra complicar, as flores aqui mais famosas, que são os IPs, eles florem no inverno. Então, você faz uma confusão. É assim, você tem o outono, as árvores estão peladas e aí elas florem. É o quê? É, e aí flora e cai a flor e fica pelada lá. Só vai nascer as folhas, mas lá na frente, ok? Então, eu tinha problema com a ordem das estações. Ô, meu Deus, garoto brasileiro do interior, do quadradinho, como a gente chama aqui do DF. Então, a ordem das estações é primavera, verão, outono e inverno. E essa é a ordem que Vivaldi usa nos concertos. Quatro concertos. Como quatro concertos? O que é um concerto para o músico barroco? Um concerto, ou pra ser mais apropriado, pra você poder arrasar no seu chá, no chá com as amigas, é concerto, em italiano. Um concerto é uma peça em três movimentos, ok? Isso é a definição barroca, ok? Um concerto é uma peça em três movimentos. Rápido, lento, rápido. O primeiro é rápido, o segundo é lento, o terceiro é rápido. E uma das características, talvez a característica principal do concerto, é que ele é pra orquestra e solista, ok? Ou orquestra e solistas, ok? Pode ser, por exemplo, um concerto pra orquestra e dois violinos. Ou orquestra, ou boé e flauta, uma coisa assim, ok? No caso das quatro estações, eles são quatro concertos, cada estação é um concerto. A primavera é um concerto, o que significa que a primavera tem três movimentos, rápido, lento, rápido. O verão tem três movimentos, rápido, lento, rápido. O outono tem três movimentos, rápido, lento, rápido. O inverno tem três movimentos, rápido, lento, rápido. O que significa que no total nós temos quantos movimentos? Doze, exatamente. E são doze movimentos que fazem quatro concerti, plural é concerti, olha que coisa mais linda. Quatro concerti é pra violino e orquestra de cordas. Então é isso que é as quatro estações. São quatro concertos curtinhos. E isso é uma... Por que as quatro estações são tão famosas? Uma das razões é essa. São doze movimentos curtinhos de três minutos cada um. Então, três minutos é um tipo de faixa, é um tipo de atenção que nós humanos modernos conseguimos prestar atenção. Três minutos é a faixa típica de música popular desde 1950. Quando começou a música pop no rádio, ela dura três minutos. Então a gente acostumou com isso, ok? Então é isso. Como que começam as quatro estações? Como é que começam as quatro estações? Pa, 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 pi, parará. Não posso tocar por causa do direito autoral. Mas vocês acham as quatro estações? Não vou nem sugerir, porque, gente, vocês acham as quatro estações em qualquer lugar. No YouTube, onde você quiser. Qualquer gravação no Spotify está ótimo, vale, ok? Mas o que eu queria que vocês ouvissem? O primeiro movimento é isso. É a primavera. É o primeiro movimento da primavera. E olha que interessante. Por que que nós sabemos? Por que que chama as quatro estações? Que história é essa? Vivaldi deixou um texto. A gente não tem certeza da autoria. A gente não sabe se Vivaldi escreveu esse texto. Mas Vivaldi escolheu esse texto e publicou esse texto com a primeira edição das quatro estações. Então, esse texto que eu vou ler para vocês está associado às quatro estações. Não é por acaso que a gente chama de quatro estações. Vivaldi deu esse nome. Então, as quatro estações é música que a gente chama de programática. É o quê? Música programática. Como assim? É um programa que Vivaldi queria que você prestasse atenção nessa música. Nesse texto, enquanto você ouvia a música. Então, o texto da primavera, o primeiro movimento é A primavera está entre nós. Ah, eu vou até tocar. Quer ver? Olha só como é que fica bonito. Se eu ler junto. Olha aqui, ó. A primavera está entre nós. As aves comemoram o seu retorno com música festiva. Riachos murmurantes são suavemente acariciados pela brisa. Que beleza, né? Então, assim, você ouve esse trem e daqui a pouco começa, você ouve os pássaros, que é o violino solista, mas o primeiro violino do naipe, dos primeiros violinos, o Spala, que fazem um duetinho muito interessante, que é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ó. Dois violinos. São os passarinhos. Não posso tocar por causa do direito autoral, mas vocês acham isso. Isso é o primeiro movimento da primavera, ok? E é o texto que eu ouvi. É rápido. O segundo movimento da primavera é lento. E o texto é o seguinte. No prado coberto de flor, com ramos de folhas farfalhando, a cabra dorme enquanto o seu cão está ao lado. A cabra tem um cão, pelo jeito, né? Não sei. Mas é o seguinte, olha só. Não deve ser a cabra, né? O pastorzinho. Esse texto aqui tá ruim pra chuchu. É cabra não, gente. É o pastor. O pastor tá dormindo. E a viola é o cachorro. Au, 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 au. Au, au. Ok? Você tem que ter imaginação. Mas vocês são bons. Vocês são pessoas maravilhosas. Se estão aqui ouvindo esse negócio, vocês têm imaginação. Então tem que ouvir o... Você ouve o pastorzinho dormindo. Au, au. A viola faz au, au. Presta atenção nisso. No segundo movimento. Terceiro movimento. Liderados pelo som festivo de gaitas, de foles, ninfas e pastores dançam sobre o docel brilhante da primavera. Que beleza. E a música é essa aqui. Terceiro movimento. E aí você vai ouvir. Então essa é a primavera. Um movimento rápido, um movimento lento, um movimento rápido. E aí acabou esse concerto, você bate palma. Uai, mas não tá no meio? Gente, essa história de bater palma, não bater palma, é uma confusão. Por isso que quando eu vou reger alguma coisa, eu gosto de avisar a plateia antes. Pra evitar estresse. Pra evitar... Porque assim, a gente vive numa época tão distante desses concertos que aconteceram. Não é chamar a plateia de burra. Não é ensinar. Eu odeio ser condescendente. Vocês sabem. Eu tô aqui conversando com vocês. Alguém falou aqui, disse assim, é como se você tivesse na sala da minha casa. Eu gosto de ser assim. Eu gosto de conversar assim, páf, direto. Eu acho que ninguém aqui é burro. Eu sou especialista em música. Se vocês estão aqui, provavelmente vocês não são especialistas em música. Mas vocês são especialistas em alguma coisa que eu não conheço. Então eu gosto de conversar com vocês como se fossem pessoas inteligentes. Que vão entender o que eu vou falar. Sem achar que eu tô querendo dar aula, ser condescendente com vocês. De jeito nenhum. Mas o que que acontece? A gente... Ok, são quatro concertos. Bate palma ou não bate palma? A hora que terminar o primeiro concerto. Acabou a primavera. Bate palma. Eu acho que o maestro deve decidir isso. E ser direto no começo do concerto. Oi, gente. Olha, que prazer. Adoro as quatro estações. Que feliz ter vocês aqui hoje. Nós vamos tocar as quatro estações sem qualquer interrupção. Então vocês não aplaudam até o final do concerto. Pronto. Matou. Gente, ó. São quatro concertos. Aplaudem no final de cada concerto. Pronto, gente. Não fica essa agonia, essa angústia. É muita angústia, né? A gente já paga caro pra ir no concerto. Ainda chega lá pra ficar sofrendo. Não, pelo amor de Deus. O que que vem depois da primavera? O... O... O verão. Muito bem. O verão é lindo, gente. O verão é maravilhoso. Então, olha só. Olha o primeiro movimento do verão. É rápido, né? Ué. Mas é uma introdução lenta. Exatamente. Os movimentos eram rápido, lento, rápido. Sempre. Mas você pode fazer uma introdução lenta. Ai, que saco, Alexandre. É, gente. Nada em música é 100%, ok? De vez em quando pode fazer uma introduçãozinha lenta, que é o que acontece aqui. Então, isso aqui é o calor do verão, gente. Ai, meu Deus do céu. Tô aqui. Que calorão. E aí, lá no meio, ele disse que vai ter um cuco. Será que a gente vai achar o cuco? Cadê o cuco? Esse é o primeiro movimento do verão. Tá acabando esse calorão, ó. Cucu, 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 cucu. Cucu, 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 cucu. Gente, é lindo de morrer. É a cor mais linda do mundo. Ouvam, ouvam, meninos e meninas, esse trem. Que é muito divertido. Então, é o primeiro movimento, é o cuco, né? O calorão. E aí, vem o cuco. Segundo movimento do verão. O medo dos relâmpagos. A pessoa tá lá sentada, comeu aquela feijoada, sabe? Depois do verão. O verão comeu aquela feijoada e tá refestelado debaixo de uma mangueira. Lá no meio do Goiás. E as moscas, assim, essa coisa assim. Olha aqui, ó. Você vai ouvir as moscas passando. Olha que delícia. Dá pra ouvir? É os mosquitos ali naquele calorão. E de vez em quando vem um truvão. Deixa eu ver se eu pego um truvão. Porque realmente é o problema do direito autoral. Mas eu quero que vocês ouçam. É o truvão. Como simbolizar um truvão numa orquestra que não tem percussão? É difícil. Porque assim, quando tem percussão, você vai lá, bate o tambor. É o truvão. Como que se faz truvão só com orquestra de cordas? Legal, né? Então é a mosca e o truvão. Que é antes da tempestade. Sabe aquela nuvem cinza formando assim? E vai chegar a tempestade de verão? E o terceiro movimento, o que é? A tempestade. Movimento maravilhoso! Ó o truvão, gente. Truvão! O trem lindo! é um diálogo você ouve os violinos gente, eu fico todo arrepiado você ouve os violinos é lindo de morrer e o verão termina então com essa tempestade de verão ok? o que vem depois do verão? o outono, olha que interessante e aí o outono é que no hemisfério norte é outubro, novembro ele é sempre associado com o que? com a colheita claro, entende assim lembra aquele rolo de feno que a gente vê, as cores marrons é assim, é associado com caçada, o que pra nós não faz muito sentido não faz sentido a gente tá falando sobre as quatro estações no hemisfério norte, especificamente lá na Itália no norte da Itália e tal, ok? então, como é o outono? celebra o camponês cadê? é isso aqui celebra o camponês com canções e danças o prazer da colheita abundante e despede-se com licor de baco e muitos acabam no sono olha o primeiro movimento aqui o outono colheita! oba! muitas abóboras! ok? então esse é o primeiro o primeiro movimento do outono o segundo movimento é interessante porque ele diz assim todo mundo é feito para esquecer suas preocupações de cantar e dançar até o temperado até temperado com prazer e a estação convida muitos ao sono então é o sono doce o sono do outono olha que interessante deixa eu ver aqui o sono do outono o segundo movimento não, nada a ver gente desculpa eu errei o movimento aqui aqui que é o o sono do outono o cravo então isso é o camponês depois que colheu tudo que tinha que colher bebeu o vinho que tinha que colher ele agora está dando tipo tirando uma soneca você ouve o cravo e as cordas é a coisa mais linda alguém dizendo aqui uvas e vinho os padres também gostam exatamente nossa é o vinho antes de ser consagrado e lá vai ele e o terceiro movimento do outono que é que é a caçada esse ritmo pá 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 é um ritmo que a gente chama de pontuado o ritmo quando não é pontuado ele é regular um, dois, três, quatro o ritmo pontuado é um, e dois, e três, e quatro ok? ritmo pontuado é um dia eu explico pra vocês porquê mas é só vocês entenderem que ele é pontuado pá 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 as caçadas são associadas a um instrumento que é a trompa ok? exatamente é associado a trompa por quê? porque é uma espécie de chamada a caça ok? a trompa é aquele instrumento que parece um caramujo assim, enroladinho ok? então quando você tem a trompa você usa a trompa pra mostrar ó, vai haver a caça inclusive tem um instrumento chamado trompa de caça la trompa da cacha ok? aqui é só cordas então você tem que fingir que você tá usando a trompa mas não tem trompa então você vai ouvir este som aqui da caçada pensa naquele monte de gente a cavalo correndo pra caçar coitado uma raposinha ou alguma coisa assim aquele monte de cachorro beagle ou então os pointers né? chama pointer porque ele aponta assim pra caça então vai todo mundo a cavalo pom, porom pom, pom, porom pom, pom, porom elegância ok? elegância então esse é o primeiro movimento o último movimento do outono e a gente termina as quatro estações do Vivaldi com o inverno claro e é interessante porque como o Vivaldi escolheu começar com a primavera ele vai terminar de um jeito mais triste que o inverno é mais triste do que a primavera primavera é a celebração da vida o inverno é o casulo o inverno é a esperança da vida no futuro é um jeito otimista da gente olhar pro inverno mas na verdade o inverno é a dormência o casulo mesmo que é como como você vê o inverno eu me lembro muito do hemisfério norte eu morei 15 anos nos estates e lá na cidade onde eu morei se plantavam tulipas e você planta a tulipa é um bulba é como se fosse uma batata você planta a tulipa no final do outono porque ela precisa do inverno ela precisa de 3 meses de congelamento aquela batata precisa estar congelada por 3 meses pra nascer uma tulipa quando vem a primavera é muito interessante isso então era muito bonito ver a plantação das tulipas porque ficava tudo marrom durante o inverno e a gente sabia que depois que a neve descongelasse quando viesse o sol quando viesse a vida e a primavera que aquelas tulipas iam brotar é muito bonito realmente é uma simbologia que nós essa da tulipa a gente não conhece muito bem porque aqui é um calor lascado mas é isso aí então embora lembra a gente estabeleceu no começo dessa aula que concerto é um movimento rápido um lento e um rápido mas o rápido do inverno é relativo que é isso aqui esse é o primeiro movimento do inverno a tremer de frio na neve gelada a respiração dura de um vento horrível para executar batendo os pés a cada momento nossos dentes batem no frio extremo a neve caindo muito interessante muito interessante ele usa o cravo como os flocos de neve caindo belíssimo ou às vezes ele usa os instrumentos de corda em pizzicato tem duas maneiras de você tocar um instrumento de corda na verdade tem muitos mais mas as maneiras clássicas de você tocar um instrumento de corda é com o arco que a gente chama de corda friccionada ou pizzicato pizzicato em italiano significa beliscado então você belisca a corda pluc 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 pizzicato escreve igual pizza com dois z's e o segundo movimento é exatamente do inverno que é antes do fogo passar pacífico dias satisfeitos enquanto a chuva lá fora derrama para baixo então assim é a chuva caindo a chuva de inverno a chuva fria que vai virar gelo depois que é isso aqui coisa mais linda do mundo etc etc pizzicato Lilian é com dois z's igual pizza mesmo p-i-z-z pizzicato é lindo de morrer esse movimento maravilhoso e o final que é o último movimento da primavera é um pouco mais rápido mas mesmo assim é o frio ele diz aqui nós trilhamos o caminho do gelo lenta e cautelosamente gente eu caí já caí no gelo quebrei um braço eu trabalhava na igreja e aí você joga o sal lá vinha eu todo todo estivador com um saco de 50 quilos de sal nas costas pra jogar nos degraus ali da igreja pras veinhas não caírem não tropeçarem no gelo pois quem caiu e tropeçou fui eu e as veinhas que me levaram pro hospital quebrei o braço ai ai mas aí é isso o último movimento então é esse aqui lembra concerto pra violino e orquestra violino e orquestra de cordas é isso meninos e meninas estou muito feliz de estar estreando essa nova série aqui no canal do ECAI chamado Maestro Explica então hoje nós explicamos as quatro estações de Vivaldi agora você vai e procura uma boa uma boa versão e escuta tem várias não falta isso mas é legal você saber do que você está ouvindo ok amanhã quarta-feira nós vamos falar sobre o requiem do Mozart uma das peças famosíssimas também quinta-feira nós vamos falar sobre a sinfonia fantástica do Berlioz que é realmente maravilhosa e na sexta-feira a gente fecha com Carmina Burana tá bom foi um prazer imenso ter estado com todos vocês que maravilha 50 pessoas aqui gente é muito bom eu adoro vocês estou muito feliz com a repercussão de toda essa história é muito legal um beijo enorme para todos vocês lembrando que daqui a uma hora mais ou menos essa aula estará no canal do YouTube do ECAI onde vocês podem achar todos os cursos do ECAI e muita muita coisa boa tá bom beijo enorme para vocês I love you beijo enorme beijo enorme beijo enorme beijo enorme beijo enorme